É dação, é treze! Quero falar contigo que está definindo o seu voto e deseja o melhor para o Rio Grande. Avalie bem o trabalho que realizamos nesses quatro anos. Recuperamos um Estado que estava em crise e preparamos o Rio Grande para um salto ainda maior. Vamos trabalhar ainda mais para que tenhamos mais avanços e novas conquistas. Esse é o compromisso que renovo do fundo do meu coração com cada gaúcha e cada gaúcho. Peço um voto e confiança para continuar construindo, junto com vocês, o Rio Grande que queremos e podemos. Tarso! Nos últimos meses, Tarso percorreu o Rio Grande de ponta a ponta. Foi uma longa e bonita jornada. Por onde passou, Tarso conversou com os gaúchos, escutou muito, se emocionou, fez novas amizades, falou das conquistas que tivemos até agora, apresentou propostas para o Estado continuar avançando e, principalmente, recebeu o carinho e a confiança de todos. Tarso teve a certeza de que o povo gaúcho está ao seu lado. Por isso, vai seguir governando com as pessoas e para as pessoas, para o Rio Grande continuar no caminho das mudanças. Eu e Tarso trabalhamos juntos como ministros do governo Lula. Tarso Gerro é um homem com 40 anos de vida pública. Foi prefeito de Porto Alegre, ministro que implantou o ProUni e há quatro anos vem governando o Rio Grande do Sul. Hoje, ele como governador, eu como presidenta, continuamos trabalhando para construir uma vida mais justa para todos os gaúchos e para todos os brasileiros. votar em Tarso para governador é a garantia de que projetos como o RS mais igual, o Minha Cada Minha Vida e o Proratec, vão ser ampliados para melhorar ainda mais a vida dos gaúchos. Por tudo isso, eu peço, vote Tarso, governador. Vote 13. As pesquisas dizem, os gaúchos querem eleger Dilma já no primeiro turno. E Tarso cresce, rumo à vitória de virada. É Tarso e Dilma, é Dilma e Tarso, é mais Rio Grande, é mais Brasil. Tarso foi o primeiro governador a investir 12% do orçamento na saúde. Agora vai criar o Saúde Acolhedora, para acesso mais rápido a consultas e exames. A injeção de recursos na área da saúde, nesses últimos tempos, foi o que possibilitou esse salto de qualidade. Tarso fez o Rio Grande saltar do 11º para o 2º lugar na qualidade da educação. Agora vai criar o Promédio, uma bolsa para manter os jovens de baixa renda na escola. Tarso criou os núcleos de polícia comunitária. Agora vai implantar as áreas integradas de segurança pública. É Tarso, é 13. Carta aos Gaúchos Há quatro anos, assumi com todos os gaúchos o compromisso de trabalhar para mudar o Rio Grande. Foi um árduo caminho. Em muitas áreas tivemos que partir do zero. Mas sabíamos que a vocação do gaúcho não é a de se abater ou de se conformar. A gente não se conforma. Porque cada gaúcha e cada gaúcho é protagonista de sua vida e da história coletiva que escrevemos juntos. Ninguém disse que seria fácil. Iniciamos então uma longa caminhada que está rendendo frutos. Agora eu quero renovar o compromisso de trabalhar ainda mais para atender cada vez melhor as pessoas. Para que o desenvolvimento que construímos juntos tenha a marca da igualdade. Vamos apoiar os agricultores, os operários, para que tenham mais oportunidade de emprego. Vamos valorizar o trabalho dos que cuidam da vida e da saúde das pessoas. Dos professores que promovem a cada dia a construção da manhã. Dos agentes que protegem a vida dos outros como se fosse a sua própria vida. Os que com a sua imaginação preservam a memória e produzem cultura. Vamos amparar os que mais precisam até que possam reorganizar as suas vidas. E caminhar com as próprias pernas. Por isso renovamos o compromisso de trabalhar muito. Para colocar o Rio Grande no lugar que ele merece estar. Sabemos que há muito chão para percorrer. Mas o importante é que estamos no caminho certo e esforço não faltará. O que foi feito nesses quatro anos me autoriza a renovar os compromissos e propor aos gaúchos novos desafios. Com a força da nossa capacidade de trabalho, ouvindo a opinião de todos e somando as virtudes de cada gaúcho e de cada gaúcho. Taxo!